Parte 2 falando sobre alguns carros da rua, Siena, motor Fire, tranquilinho de manter, Space Fox, tem gente que fala mal, mas é um carro muito bom, excelente espaço interno, Saveiro também, um carro que vai te atender muito bem, apesar de achar um carro caro, Onix dessa primeira geração, um carro que em questão de batidas e tal, não é tão eficiente assim, vocês sabem da história dele, mas é um carro que vale muito a pena, é um carro que tem custo-benefício excelente, Gol G4, tem dois ali, não precisamos nem falar né galera, o carro custo-benefício ótimo, Fiestinha, eu tinha falado na parte 1, também é um carro Polo, Polo dessa geração aí também, um custo-benefício muito bom, um carro que dificilmente vai te dar problema não, mas não compre versões automatizadas, Sandero, outro carro também, dessa geração tu vai ter motor 1.0, 1.6, eu tenho preferência pelo 1.6, mas não pegue automatizado, outro carro aqui também que vale a pena, não pegue 1.0 e não pegue automatizado, Mobi falei no outro vídeo, deixa eu ver o que mais, Onix da primeira geração, bom custo-benefício, já falei agora há pouco, assim vai indo pessoal, Civic G10 lá, uma nave espetacular o carro, Fiestinha, New Fiesta, só não compre versões com câmbio e Power Shift e evite aquele 1.0 EcoBoost, que também só tem opção do Power Shift naquele carro, e assim a gente vai indo pessoal, tem muita opção de carro para vocês comprarem.